O coordenador de futebol do CSA, Jadson Oliveira, em entrevista ao GE, divulgou a contratação do volante Wander. E tudo sobre o atleta você descobre aqui. Tá no ar mais um Raio-X da contratação, solta a vinheta e vamos embora. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time. Mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e no programa de hoje, aquele Raio-X que vocês já conhecem. A gente vai pegar aqui tudo que foi de informação, se ele é 5, se ele é 8, características, vamos ver vídeo dele aqui. A gente vai analisar tudo para que você conheça melhor a nova contratação do Centro Esportivo Alagoano. Tranquilo, antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Dá vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Cara, o CSA parou de jogar tem um tempinho, mas a gente não parou. Todos os dias a gente está trazendo aqui informações relevantes do CSA para você. Então faz parte do time aí, se inscreve no canal, chama os amigos, divulga aí o vídeo para todo mundo que ajuda o nosso trabalho. Beleza? Agora vamos embora para o vídeo. Então vamos lá, meu povo. Como vocês já conhecem, eu vou tirar aqui o som. O som não deve estar saindo aí para vocês por causa de música e direito autoral, já deu problema demais isso. Mas aqui está o vídeo do Vander, altura 1,76. A gente também vai ver aqui essa questão da altura, peso, para a gente ver qual é o biotipo do atleta. Para a gente até ver como é que é um pouquinho da característica dele. Não é tão alto, né? E aparentemente aqui pela foto também não aparenta ser um cara pesado. Então não é um futebol, aparentemente. Eu não vi muita coisa sobre ele, tá? O pouco que eu vi eu já vou adiantando. Não vou dar uma de João Kleber não e demorar a dar essa informação. O pouco que eu vi eu gostei, tá? Mas não aparenta ser um jogador de força, né? Mas vamos tirando essas conclusões aqui no vídeo dele. Bom passe. Bom lançamento, na verdade, né? Dois lances aqui. Ele já colocou os companheiros na cara do gol, né? Pelo que eu vejo aqui, ele não aparenta ser um 5. Ele aparenta ser um 8. Ele pisa muito na área. Aparece muito ali nessa fase da finalização, né? Lançamento com a perna fraca. Ele aparece muito ali. Faz como camisa 10, às vezes. Batendo o pênalti. Condomínio. Soube jogar bem de costas. Tem algumas coisas que eu vejo em volante que me chamam a atenção. Essa qualidade dele de enxergar bem o jogo, né? De ter um bom passe. Estava ali para recuperar a bola. Já vai se posicionando para fazer a cobertura, caso o companheiro perca. O cara que se movimenta muito. Apresenta um passe quebrando a linha. A gente tem hoje, eu acho que a gente vai ver o vídeo todo, tá? Como não tem mapa de calor, vai dar para a gente ver muita coisa aqui dele. Por enquanto, ele não tem tantos lances repetitivos assim, não. Alguns lances podem parecer que tem alguma semelhança. Mas essa inversão de corredor dele foi boa. Mas tem pequenas diferenças. Acabei que não completei o raciocínio. Descendo ali para jogar entre os zagueiros. Ele tem algumas boas valências. Algumas não, né? Tem várias boas valências, né? Aqui a gente está pegando, obviamente, um recorte. Em que talvez a equipe dele, né? Trouxe os melhores momentos, né? O que ele tem de melhor. E no que ele tem de melhor, no que eles consideram, né? Quem fez o vídeo considera que ele tem de melhor. Está me agradando. É um 8, mas que tem uma característica, ao meu ver, diferente do Buga. Ele é um 8, mas... Acredito que de 5, numa situação ali de jogo que precise. Eu acho que ele faz tranquilamente também. Não, deve ser o ponto mais forte dele. Não apareceram tantos lances assim de 1 contra 1 defensivo, por exemplo. Mas... Eu acho que pode fazer, pode chegar a fazer. Mas eu estou gostando pela forma que ele enxerga bem o jogo, né? O passe dele aparenta ser bom. Se apresenta e já posiciona bem o corpo para mandar essa bola onde tem menos pressão, né? Para você conseguir progredir melhor a jogada. Então, gosto bastante disso. Já apareceu aí em vários lugares do campo, né? Já desarmou, armando e já se posiciona para receber a bola na frente para progredir a jogada, né? Para ser uma opção ali nessa transição. É um jogador inteligente, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Parece a inversão. Como eu disse, ele... Ele é inteligente, né? Então, ele tem uma boa visão de jogo ali. Aquele calcanhar mostrou bem. Ele poderia ter tocado de uma maneira mais segura no lance. Mas ele ousou. E foi premiado, né? Porque a jogada progrediu. Não deve ter dado em gol, né? Mas progrediu. Vander, 25 anos. É um jogador jovem. Como eu disse, ele não é um jogador de força, né? 69 quilos, 1,76. Mas ele fez aí, na série D, 16 jogos. 1.412 minutos. Dois gols marcados. Lembrando que ele é um volante. Então, não precisa estar fazendo gols, né? E tem vários lances que acabam não aparecendo nos números. Como a gente viu ali, vários exemplos no vídeo dele. Na Copa do Brasil, ele jogou um jogo 56 minutos. Na Copa do Nordeste, foram sete jogos 498 minutos. E no Maranhense, foram 16 jogos 996 minutos. Ele marcou um golzinho ao todo. Foram 40 jogos, 2.962 minutos. E três gols marcados. Tava olhando aqui em vários jogos. Ele foi titular em muitos jogos, né? Dá pra se contar nos dedos quantos jogos ele não jogou os 90 minutos. Então, ele era importante. Ele fez base aonde? Base do Cruzeiro. Tem aqui o Atlético Tubarão. Mas ele fez base aqui no Cruzeiro Sub-23. Em 2019. Quando o CSA tava na Série A, ele tava no Fortaleza. Passou por Ponte Preta. Ele sabe o que é jogar em time de massa. Ele tem experiência com isso. Apesar de ser muito novo. É um jogador que eu gostei do estilo de jogo dele. Já jogou aqui com alguns ex-CSA, né? O Alexandro, o Osvaldo. Tiago Neves não é ex-CSA não. Mas a história dele tá muito linkada, né? Um CSA que vem numa postura parecida com o que veio fazendo. Essa nova diretoria já vinha fazendo. E falou o que iria fazer mesmo. Que é pegar destaques de alguns outros mercados. E não olhar somente para a Série B. Deve vir jogador da Série B também. Mas vai vir jogador da Série D. Eu gostei da contratação, tá? Eu acho que o CSA pode pescar muita coisa boa ali da Série D também. Eu não acho o nível técnico, assim falando, da Série D para a Série C tão distante. Assim, muda muito a forma da competição, né? O modelo da competição. Mas tem muito jogador aí na Série D que se você for colocar numa Série C, ele joga tranquilamente. É isso que eu tô querendo dizer. Então, gosto do Vander. Quero ver como ele vai se sair aqui. Se vai tomar o lugar do Bulga, né? Se vai ganhar a posição aos poucos. Se vai ser um reserva, né? Que vai ser importante no decorrer da competição. De qualquer forma, esperamos que qual seja a minutagem dele aqui no CSA. Que ele se dê muito bem. E ajude o Centro Esportivo Alagoano nos seus objetivos. Agora vamos para a tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase tudo. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Gostou do futebol do Vander? O que é que você espera dele aqui no CSA? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau, tchau.